Depois você... Eu vi uma computação, tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Eu já almocei um pouco mais. Júlio, 2020 vai estar junto ele? Ah, você vai querer andar junto, meu amor. É. Não, agosto de 2020, eu quero. Ah, você vai pra onde? A ver, pra gente. O que tá indo, cidade ou outro estado? Não, ela não vai, ela vai ir na rodoviária, tá bom, meu bem? Tchau, tchau. Ok? Tchau, tchau. Não, não vai, vai junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Aí não chora. Não, né, Marco? Nem todo mundo tem que ir embora, tem que ir embora pra longe. Ela mora ali no outro bairro. Ao lado da rodoviária. É, lá ao lado da rodoviária, lá perto. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.